Neste momento decorre em Lisboa um protesto dos trabalhadores dos hipermercados e logísticas. Sofia Barciala, boa tarde, em direto. Os trabalhadores exigem, pelo que sabe, a negociação de contrato coletivo de trabalho e também o aumento dos ordenados. ...a outra copia vai também ser enviada para a Associação Patrimonial da empresa da grande distribuição. Exatamente, Cristina, são cerca de 300 trabalhadores da grande distribuição e, sobretudo, armazenistas. Eu falo já com dois, pode-me dizer o seu nome, o que é que faz o seu ordenado? O meu nome é Mónica, trabalho na empresa Jerónimo Martins há 10 anos e há 10 anos que eu recebo pouco mais do que o ordenado mínimo, 575 euros. Não conseguimos ter uma vida digna e queremos acabar com esta discriminação e queremos aumento para toda a gente. O senhor, por exemplo, também é armazenista? Sim, sim, trabalho na Sonaia há 7 anos com um salário mínimo de 557 euros. Que implicações é que isso tem na sua vida? A família é o melhor mundo, com uma família para jurir, é complicado. Estamos aqui para exigir, precisamente, a revisão salarial e a quantidade de carreiras dos trabalhadores de armazém. Tem esperança que esta greve tenha algum impacto e que haja uma negociação e que a sua vida melhore depois deste protesto? Claro que sim, senão não estaria aqui, né? Para todos sentirem a nossa luta, esperamos que haja resultado e que a luta vai continuar, como ouvimos aqui, que está na hora de lutar. Aqui neste protesto está também Arménio Carlos. Arménio Carlos, pode, por favor, partilhar connosco quais são as principais queixas destes trabalhadores? Eu creio que a primeira queixa está à evidência de toda a gente. Nós estamos esperando que trabalhadores trabalham em grandes empresas de distribuição, que têm imensos lucros e que continuam não só a promover discriminações salariais, como a recusar a noticiar a contratação coletiva para a atualização dos salários. Esse é o primeiro exemplo. O sumo é uma tentativa de imposição unilateral de horários de trabalho, que não só desregulam os horários que hoje existem, como também põem em causa a atividade, a articulação entre a atividade das pessoas no plano profissional e o apoio aos seus filhos e à sua família. Qual é a média salarial destes trabalhadores? A média salarial varia, mas, por exemplo, posso dizer logo, desde logo, que há uma discriminação salarial entre os trabalhadores do armazém, que recebem menos do que os trabalhadores da loja. Os trabalhadores das lojas já recebem pouco, os da armazém ainda recebem menos. Portanto, o que nós defendemos é o aumento geral dos salários para todos. Por uma razão muito simples, é que quanto mais se aumentar os salários, mais se investe o investimento com o retorno e todos ficamos a ganhar. Muito obrigada. Os trabalhadores estão em greve hoje, vão reunir-se com a Associação Patronal dos Grandes Distribuidores e esperam que este protesto ajude, então, nessa reunião, nessas negociações. Aí estão as razões destes trabalhadores que ganham pouco mais do que o ordenado mínimo e que exigem um aumento dos ordenados.